Eu vou te mostrar uns varados roubados na mirage pra tu usar antes que use em ti. Se tu plantar C4 pro L nesse cantinho, vai do lado do fogão no tapete e a coca. Tá vendo esse risco preto aqui? Desce a mira até chegar nessa linha escura e aí pode ficar à vontade pra ganhar o round. Assim como dar o duplo clique na tela. Pra se livrar do cara que fica sempre na posição da sombra, encosta no meio do batente dessa entrada, mira nessa linha clara entre esses dois dentinhos escuros e voilá. Pra pegar aquele alpe do janelão cravado no meio, é só vir nesse cantinho, alinhar a mira com essa aresta clara do metal e com esse vértice do barril e tá lá. Virou o herói do round. Pra pegar o cara da areia, se encaixa nesse cantinho do palácio e tá vendo essa bola escura? Mira no pontinho preto um pouquinho à esquerda dela e aproveita. Quando o TR estiver plantando a C4 nesse lugar do bombear, é só mirar no centro desse triângulo e pronto, mais um pra conta. Eu tenho certeza que pelo menos um desses varados foi útil pra ti, então clica no sinalzinho de mar.